Fala galera, Doutor Carro na área, vamos falar um pouquinho sobre limpeza e injetores aqui, eu tô com quatro injetores do Jetta, tá bom? CPL 2.0, turbo maravilhoso, chegou bem sujo, um bico, tava bem zoado, a gente teve alguns passos aqui, a gente encontrou uma bela de uma desequalização, a gente encontrou um bico depois que deu uma parada, a gente conseguiu resolver e você sabe, bico injetor, alguns poucos casos que a gente ouviu falar de limpeza que depois o bico travou aberto, provavelmente porque já tinha um problema interno, então você tem que ter um equipamento top, principalmente com essa resistência dos injetores ou que você faça a medição da resistência, nesse caso aqui ele já resolve isso, tá bom? vai ser esse desão top aqui, função total pra piezo, função pra GDI, bico de injeção, a gente tem um módulo piezo, no caso que é a copa, pra poder ter aquela tensão alta, aquela pancada pra abrir e você sabe também que máquina de limpeza de bico pode sujar um bico injetor, por quê? Primeiro que você tem que usar um suportinho que vai aqui, esse suportinho ele vai manter os quatro bicos injetores com a ponta mergulhada, por favor não mergulhe o injetor inteiro, não precisa, você pode até danificar o injetor, então põe só a ponta dele aqui, tá? Isso é o suficiente. Outra coisa, o líquido tem que tá limpo, porque o bico injetor ele tá trabalhando, ele não tem o fluxo entrando e saindo do bico injetor, como acontece aqui na parte de teste, tá? E você tem um movimento ali da agulha do bico injetor, fazendo um movimento de vai e volta, se tiver uma sujeira aqui dentro, ele pode admitir essa sujeira, tá? Em teoria isso acontece na prática, de vez em quando a gente ouve que o pessoal foi limpar o bico, o bico nem tinha problema, limpou por limpar e sujou, mas por isso, que esse equipamento, por exemplo, ele tem um dreno pra drenar esse líquido com muita facilidade, tá aqui as mangueiras, ó, que belezinha as mangueiras aqui atrás, eu solto, ele tem aqui como drenar, isso é muito bom pra fazer uma troca, não tem que ficar virando esse equipamento de ponta cabeça pra limpar, não, ele tem aqui embaixo um ralinho aqui, o WAP líquido embora, e aí eu coloco o produto de limpeza, mais a água aqui dentro, ele esquenta pra caramba a água, ajuda muito na limpeza, né, o movimento do ultrassom, e isso te propicia uma limpeza bacana. Dica, se você tira quatro injetores de um carro, coloca no teste, ele passa no teste, não precisa colocar no ultrassom, agora se você tem injetores como esses, difíceis de achar caros, e você pode, claro, usar o ultrassom pra fazer uma limpeza, é, 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 cada profissional sabe, né, o que tem que ser feito, e quando, quando e como pode ser feito. Então fica a dica pra você, bicos injetores, nessa resistência deles a quente e a frio, inclusive depois que eu tiro do ultrassom, ou às vezes até mesmo quando eu não faço limpeza, eu costumo deixar o ultrassom ligado pra água esquentar aqui cerca de 40 graus, eu deixo o bico ali, mesmo que não pulsando, é, só pra dar uma esquentadinha e eu meço a resistência de novo. Como eu falei, esse equipamento aqui, ele mesmo, já mede a resistência aqui através do LCD, ou você pode usar o multímetro, não tem problema, tá? Eu tenho uma outra cuba aqui do lado, que eu quero mostrar pra vocês, que é uma cuba aquecida bem maior, muito boa pra você limpar peças, pra limpar até um injetor, de repente, ponto de injetor diesel aí, mas eu coloco algumas peças maiores aqui, ela é bem grande e ela esquenta bastante o líquido, eu gosto disso, ela tem timer, tem tudo, cara, uma belezinha, tá? Então tá aí, bico injetor, o mecânico decide quando testa, decide quando precisa realmente limpar, se o modelo de bico injetor tem alguma história recorrente de travamento aberto, tem uma decisão do profissional, tá? Média resistência, médio curto também aqui, tem equipamento específico, principalmente pra piezo, tem uns, vamos chamar de multímetros especiais, que pega aqui, curta a carcaça, tá bom? E o ultrassom tem um tempo, leia o manual, e pelo amor de Deus, cara, tá vendo esse cabelinho, esse pelinho de doutor carro aqui, ó? É o suficiente pra fazer uma caquinha num bico injetor, então troca o líquido, cara, água e um produtinho de limpeza, não tem nada de mais. Ah, e tem um produto específico, tá? Uma garrafinha que já traz tudo pra vocês aqui, ó, usa o produto específico do fabricante também, vale a pena, beleza? Gostou da dica? Então dá um like, compartilha, e a gente se vê no próximo vídeo. Limpeza de bico, dá pra fazer, beleza? Os bicos, claro, são auto-limpantes, mas estamos no Brasil e trocar bico quando tá sujo, quando tem um problema, custa muito caro, então a máquina é um ótimo recurso, valeu? Até a próxima. Eu já tô parado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.